Tô aberto tudo, tô indo pro rolê, sou sem limites Vou atrás de você, roubou o meu coração Oi menino, tudo pão, você não percebe Passa de tudo pra chamar a atenção Vem cá, gostei de você, eu não quero mais ninguém Só tô te olhando, te preocupando, sei que cê quer também Vingiu que não me olhou, joguei bebida em você Está me xingada agora, gritando que não quer mais sou eu Essa menina, será sua prima Vou dar em cima, quero nem saber Sobre a sainha, tô de miliça Vem barbezinha, tô na CKD Ambo e malhado, assalariado E tatuado, que não é você É namorada, larga, se paga Não vale nada, sou muito mais eu Prometi que não iria me envolver Até assassinato, pensa em cometer Você me aceitou no Facebook, hoje Já te mandei mensagem cheio de emojis Oi menino, tudo bom? Oi menino, tudo bom? Você não percebe o passo de tudo pra chamar a atenção Vem cá, gostei de você, eu não quero mais ninguém Só tô te olhando, te provocando, sei que cê quer também Essa menina, será sua prima Vou dar em cima, quero nem saber Sobre a sainha, tô de miliça Vem barbezinha, tô na CKD Um boy malhado, assalariado E tatuado, que não é você É namorada, larga, essa praga Não vale nada, sou muito mais eu Prometi que não iria me envolver Até assassinato, pensa em cometer Você me aceitou no Facebook, hoje Já te mandei mensagem cheio de emojis Eu vou pro meu coração Oi menino, tudo bom? Você não percebe o passo de tudo pra chamar a atenção Vem cá, gostei de você, eu não quero mais ninguém Só tô te olhando, te provocando, sei que cê também quer Oi menino, tudo bom? Você não percebe o passo de tudo pra chamar a atenção